No primeiro semestre do ano passado, muitos casais remarcaram os seus casamentos para este ano. Mas por conta da pandemia que continua neste ano, muitos casais infelizmente vão ter que prorrogar um pouquinho mais ainda esse sonho de poder se casar. Vamos acompanhar agora na reportagem da Tati Simon. Quem decidiu adiar para 2021 o casamento marcado no ano passado é porque tinha a expectativa de que hoje a vacina já seria uma realidade para a maior parte da população e que a pandemia estivesse mais controlada. Mas na prática, o que se vê é uma pandemia desenfreada com recordes diários de novos casos e de mortes entre as lagoas e em todo o estado. Dezenas de contratos de festas estão sendo revistos. Segundo a assessora de eventos Mayara Beatriz, é preciso estar atento ao que diz cada cláusula assinada. Primeiro fator, se você tem um decreto que vai proibir o seu casamento de acontecer, o fornecedor só pode cobrar 50% dessas multas. Segunda possibilidade, se não existe um decreto proibindo o teu casamento e você está insegura e quer remarcar, você tem que arcar com todas as multas, remarcações, enfim. Lógico que tudo com bom senso, acordo, sempre formalizando por e-mail, sempre formalizando pelo papel e sempre justificando por que essas multas e esses reajustes estão sendo cobrados. Adiar uma festa que levou tanto tempo de planejamento e criou tantas expectativas não é decisão fácil. Ainda mais porque não sabemos ao certo se este é de fato o momento mais crítico da pandemia e também não sabemos quando ela deve chegar ao fim. E aí, o ideal é cancelar ou adiar a festa do casamento? Nós temos a consciência que o amanhã pertence a Deus como sempre. As previsões para o segundo semestre, de acordo com os números e, enfim, as informações que nós temos hoje, elas são previsões positivas. Então, eu acredito que a preocupação não seria em se você vai conseguir fazer o seu casamento, e, enfim, qual vai ser a forma que você vai executá-lo, porque nós sabemos que nós vamos ter ainda algumas restrições, né? Porque pode levar um tempo para voltar ao normal. As festas de casamentos marcadas para até o dia 18 deste mês precisam ser revistas. A gente normalmente lida com situações frustrantes olhando pelo lado positivo. Uma oportunidade de melhorar o casamento, uma oportunidade de contratar um fornecedor que você não teve tempo ou prazo para contratar, dar um upgrade no planejamento, aumentar a estrutura do casamento, às vezes contratar algo que você sonhava, mas não daria para contratar por conta do prazo. Então, a gente procura trabalhar essa frustração de uma forma positiva, porque é uma coisa inevitável. A gente não consegue controlar a realidade, a gente não consegue controlar o amanhã. Então, a melhor forma realmente de lidar com situações frustrantes é olhando pelo lado positivo. Então, vamos lá.